E estamos a chegar ao fim do programa de gente da nossa, espero que gostaram das conversas que tivemos no programa, assim como também das bonitas imagens que apresentamos e especialmente dos bons conselhos dos nossos patrocinadores, utilizem o serviço dos patrocinadores do programa de gente da nossa, são todos excelentes, poucos mas muito bons e se estiver à procura de poder chegar à casa de portugueses de costa a costa no Canadá e não só, entre em contato connosco porque temos espaços de publicidade para si aqui no programa de gente da nossa a preços baratíssimos, vale a pena estar na televisão, é o número um meio de marketing, meio de publicidade no Canadá. Quero agradecer mais uma vez aqui no programa de gente da nossa a Federation of Portuguese Canadian Business and Professionals por reconhecer não só o meu esforço, mas também o esforço do César Pedro de constantemente manter um programa de televisão durante 30 anos. O sucesso não é só financeiro, o sucesso é também em fazer aquilo que gostem de fazer, que se sentem bem a fazer e que fazem-o com consistência. E 30 anos não é fácil. Só a todos, muito obrigada pela homenagem, muito obrigada pelo prémio e vamos se ver mais tarde no Pearson Convention Center. E a todas as pessoas, aqueles que são amigos e aqueles que são inimigos, tenham um bom fim de semana, espero que gostaram do programa de gente da nossa de hoje e até para sábado que vem aqui com mais um programa de gente da nossa. Um beijinho a todos, bye bye, até para a semana. Tchau. 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 Tchau.